A minha oportunidade com o pastor Mendes, amém, com o seu Jesus, amém, amigo de longa data, irmão, esse aí é muito tempo juntado, amém, irmão, amém, irmão, amém, 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 irmão, amém, glória a Deus, estou feliz mais uma vez estar juntamente com o povo de Deus, amém, 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 eu já tive convidado a estar aqui, mas não houve oportunidade, amém, eu falei com o pastor Fábio, assistindo o pastor Fábio Costa, quando nós estávamos conversando, eu falei, rapaz, eu tenho que ir lá, amém, eu falei com o pastor, mas tu também está contando a oportunidade, então fui, a gente, meus filhos, são estudantes, fomos estudantinhos, fiores telespectadores, amém, amém, isso aí é muito tempo, saí, o pessoal de Deus, ele está aqui, sem a gente sair, está ali, e conseguimos estar aqui, Amém. O primeiro cantinho separado, para um cantinho separado, para outro aqui na terra, a terra, alguns conseguem diversificar, né? Conseguem diversificar, eu estou procurando, não estou procurando, mas bíblicamente falando, eu sempre digo, a minha Bíblia é a Bíblia da inteligência, que para nós andávamos na luz como Cristo andou, Deus comeu muito com os outros. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O meu sangue de Cristo, o Espírito, tudo o pecado. Amém. Amém. Aí, eu tenho a minha pessoa na escola, mas se eu tiver a comunhão somente com o Espírito, que ainda não está purificado. Amém. 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 Segue a paz e a santificação, porque sem a qual, a Bíblia diz isso com os outros, porque sem a qual não terá o Senhor. Amém. Amém. O pastor Anderson diz, amém, estou muito alegre, feliz, mas também não vou sair com ninguém de Apocalipse, não é. Acordei com este capítulo, com este versículo na minha mente, no meu coração, e quando o pastor aqui foi e pegou o livro de Apocalipse, meu Deus, eu ia falar desse que eu... O meu coração, eu faço com o outro, mas, irmãos, Apocalipse 3, versículo 11, diz assim, eis que venho cedo sem demora, guarda o que tu tens, pare que ninguém prometeu a coroa. Amém. Amém. Estamos aqui mais um dia, desde essa pandemia, Deus fazendo os seus milagres, os seus cruesos, estamos aqui, já disse, meu amigo de Vida está com muitas datas mesmo, amigão, e Deus está mais uma vez fazendo o que mais sabe fazer, mais um milagre, mais um milagre. Amém. Amém. E hoje, eu vou sair daqui em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Eu costumo sempre dizer que fui criado em uma Paraná, de uma Igreja e, lamentar que a Igreja começou, não é, amém. Eu fui criado, eu sou um pouco raiz, sou a das antigas, amém, amém? Olha, no dentro das antigas mesmo, quando eu digo das antigas, nós temos raiz, eu gosto muito disso. Deus me alegra muito e quando eu ouço falar de Jesus profundo, eu me alegra muito a Deus, Jesus nós estamos aqui, nós estamos alegra a Deus, nós estamos alegra a Deus, nós estamos alegra a Deus, nós estamos alegra Amém 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 Amém